Fala aí galera, entro bom, aqui é o Busfala Gabriel Folinho, vamos para mais um vídeo deste canal Lembrando que esse vídeo aqui é uma prévia do que está para acontecer Ficou muito bonitinho falando desse jeito, nossa, me sentia um teólogo bonito em cima Pedindo dinheiro do povo para comprar uma Ferrari, sim, viajei O que acontece gente, essa aqui é a prévia do nosso projeto cavaleiro, ok? Eu estou upando ele aqui Até eu botar o Donation O Donation, cadê o Donation, entendeu? E aí a gente vai estar dando, eu vou upando ele aqui Isso aqui é mais uma prévia mesmo do que a gente vai fazer E algumas pessoas falaram comigo assim, Gabriel, isso não vai ser meio repetitivo? Porque... Porque... Porque você vai fazer exatamente a mesma coisa que você fez com Sarser Sim, de certa forma sim, o up é o mesmo Mas como atualmente algumas coisas mudaram no jogo Pô, né? Agora tem outro traje, tem algumas coisas novas Então a gente vai estar melhorando o personagem baseado nesses eventos novos, entendeu? Tipo assim, toda vez que eu faço um projeto novo, que eu venho Assim, no caso a gente começou com o Sacerdote Mas antes já teve o Birubiro, entendeu? Então o Birubiro já foi upado de um jeito O Sacerdote já foi upado de outro jeito E o Cavaleiro também vai ser upado de um jeito novo, entendeu? No momento que o servidor for melhorando, entendeu? E o servidor for melhorando os eventos novos vão chegando Obviamente que a forma com que se upa vai mudar também Até porque a gente fica um pouco mais, tipo assim Acaba ficando mais efetivo, entendeu? Tipo assim, com R$500,00 da última vez Teve... o personagem chegou a R$14,00 com R$500,00 E vamos, sei lá, de repente dessa vez com R$500,00 O personagem chega a R$16,00 e assim sucessivamente, entendeu? Então a gente tem que... A gente tem que pensar que sempre o personagem Vai ficar cada vez mais forte No passar do tempo, entendeu? Ao passar do tempo Até porque vem evento novo, vem coisas novas Tudo é novo Então muita coisa pode acontecer Ok? Então pensando desta forma A gente vai fazendo o jogo Cada vez mais ficar mais emocionante E aí vocês mesmos vão vendo Falaram, caraca, mas o Gabriel fez desse jeito aqui Mas naquela época não tinha isso Agora tem E olha que legal Pô, não, agora eu vou fazer desse jeito Vai ficar legal E assim vai, entendeu? O jogo... o jogo joga Se joga o jogo E assim sucessivamente Sacou? Bom Feito falar do isso O que vai acontecer? Isso aqui é uma prévia Eu queria só dar uma adiantada pra vocês Tá? Eu ainda não gravei ainda o último vídeo do sacerdote Ainda tem que gravar ainda Mas eu já comecei a fazer a prévia do cavaleiro Porque o evento dessa semana É um evento muito bom Muito bom mesmo E tem que ser aproveitado Ainda mais pra fazer Esse tipo De recarga E aproveitar o jogo Ok? Bom, isso era mais ou menos o que eu queria falar O que vai acontecer aqui? Eu já tô meio que gravando aqui Os personagens Ou jogando nele Mas como ele ainda não tem cache O que eu pretendo fazer nele Até o cache chegar? Bom Eu pretendo Pegar a asinha nele Que o plano é pegar a asa Aqui a asinha bonitinha De preferência Eu vou abrir todo o armazém Aqui O inventário Porque a última vez A gente deu uma sofrida foda Então já vou deixar todo ele aberto Tá? A gente Tanto ele como o cofre Tudo Tudo que a gente puder Abrir dele A gente vai abrir Porque vocês viram Que da última vez Nossa Foi uma dor de cabeça do caramba Então já quero deixar tudo aberto Tá? Eu tenho outras contas aqui No servidor Na junção do S1 Até o S99 Então eu acabo tendo Muita coisa sobrando Até no próprio sacerdote mesmo Tem coisas sobrando Então não tem por que Gastar gold Pra comprar essas coisas Já que tem Essas coisinhas Em outros personagens Entendeu? Então a gente vai passar Pra cá Essas coisas que estão sobrando Nos outros personagens Pra ficar mais efetivo Nosso up desse aqui Tá? E assim a gente gasta menos gold Essa semana Tem bastante Evento bom Tá? Entre eles aí Assim que você faz Uma recarga de 100 reais Você ganha uma Pandora E uma arma Do Imperador Sagrado Então isso é coisa Pra caramba Logo de cara Você pega o Imperador Sagrado Nossa Isso é bom demais Bom demais Mesmo Muito bom Muito bom E feito isso A gente vai Isso aí E a gente vai Gravando aqui Na mesma forma Que eu gravei o último Entendeu? Eu vou gravando um pouquinho Dou uma pausa Gravo de novo Dou uma pausa Gravo de novo Dou uma pausa E vai continuar saindo aí É... Três... Um vídeo É... Opa, perdão Três vídeos por semana Tá ligado? Um vídeo sempre intercalando Segunda, quarta e sexta E sempre às 18 horas Tá? A gente vai seguir Esse plano aí É... Uma coisa que eu Eu ouvi o pessoal Falar muito Gente, olha só É... Pra bom entendedor Meia palavra basta Ok? É... Quando eu gravei a... O... A temporada do sacerdote O projeto do sacerdote Eu gravei ele todo Antes de pegar Seiscentos inscritos Então tem muitos vídeos ali Que ainda estão pedindo Seiscentos inscritos Eu... É um costume que Eu não vou Fazer no cavaleiro Pra não... Pra não ter esse erro De novo, entendeu? Que muita gente vai assim Gabriel, mas já bateu Seiscentos inscritos Você tá pedindo Seiscentos inscritos Mas já passou Então, tipo assim Nesse eu não vou pedir Seiscentos inscritos Eu vou pedir Os setecentos Oitocentos Novecentos e um mil Tá? Que aí Cada um Dessa quantidade De inscrição A gente vai tá chegando A um sorteio Diferente Tá? É... Eu tive um problema Pessoal esses dias Eu não queria falar Disso não Mas... Mas eu preciso Falar Pra dar uma pequena Satisfação Pra vocês Tive um problema Pessoal Esses dias Eu ainda não Tô bem Mas eu tô Procurando coisas Pra distrair A minha mente Então A minha mente Não tá muito legal Não Tá? E aí Eu fico Falando 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 Sem parar E... Eu queria agradecer Aí Alguns amigos Que estão me apoiando Muito obrigado Vocês são fodas Obrigado mesmo Por estarem comigo São pessoas Que nem precisariam Sei lá Mas mesmo assim Estão aí Se preocupando E eu agradeço Muito Sei lá Por estarem do meu lado Nesse momento É... E... Eu tô... Eu pensei Pensei bastante Pensei até em parar De jogar Pensei em parar De jogar Pensei em parar De gravar Pensei em parar Fazer uma opção De coisa Muita gente brilhando Então Por conta disso Eu falei Não Isso aqui é uma distração Vai distrair a minha mente E... É um bom momento aí Pra gente começar a gravar O Projeto Cavaleiro Então É isso gente Eu espero que vocês É... A gente A gente passa Todo mundo tá sujeito A passar por isso E... Eu vou terminar esse vídeo Senão eu vou começar a chorar Eu já cheirei pra caralho já E eu não tô afim De gravar eu chorando Mas... É difícil pra caralho É difícil pra caralho Quando você pensa Que vai ser Você vai ser forte O suficiente Pra não Pra não sofrer Sei lá Pra passar despercebido A ficha cai Quando a ficha cai É uma merda Então é isso Essa aqui é a prévia Do Cavaleiro Tá? Eu vou... Eu vou Upar ele Antes de cair o Cash Eu já quero deixar ele Pelo menos Level 25 Com a asinha Ou de repente Um pouco mais Até porque eu tô com Algumas tochas Em outras contas E deixar ele Um pouco mais Evoluído Tá? E... E vamos ver Assim que o Cash Cair A gente loga Aqui de novo E faz mais vídeo Legalzão pra vocês Ok? Muito obrigado Pra vocês que me apoiam Todos os dias Pra vocês que Mandam mensagem Pra saber como que eu estou Eu estou Bem Tá? Dentro do possível E a gente Eu vou fazer Esse projeto Do Cavaleiro Pra distrair a minha mente Que eu tô precisando Tá bom? Muito obrigado Por assistirem Partiu Fui Fui